Aqui estou, Cris Ciborgue. Campeã por quê? Porque eu tenho um cinturão de ouro? E é isso? Entrar numa arena, vencer, então eu sou campeã? E aqueles que lutam, batalham todos os dias pra conseguir comer, eles são o quê? E as crianças nos hospitais de câncer, que encaram todos os dias a luta contra a dor, contra a morte, eles são o quê? Eu luto de tempos em tempos, quando sou desafiada, e eles lutam todos os dias. É isso, não dá pra ficar aqui pensando, vamos à luta, aquela que me faz campeã de verdade. Eu não vou desistir, venha o que vier, no nome dele eu vou, ninguém vai me parar. Repare seu coração, isso é bolinho de barro. Vejam como as crianças avançam no bolinho de barro. Apenas barro e sal, e elas comem com gosto. Desperta a igreja, acorda a igreja. Não dá pra acreditar que crianças mastigam isso. Mas o Senhor Deus nos incomodou, nos trouxe aqui pro Haiti. Onde tá a igreja? Onde tá o povo de Deus? Eu não aguento isso não. E temos certeza, vamos retirar o barro da sua mão, pra entregar o pão em nome de Jesus. Barro, barro. E a igreja tem que fazer isso. O Brasil, as missões tem que fazer isso. Tirar o barro e dar o pão. Que incomode você também. Desperte de alguma forma. E nós podemos trocar essa cena. Arrancando o bolinho de barro da mão deles. Continue orando por essa missão. Oh meu Deus eu vou. Na força dele eu vou. No nome dele eu vou. Ninguém vai me parar. Eu vou com tudo eu vou. Na força da minha fé. Eu não vou desistir. Venha o que virá. Oh meu Deus eu vou. Na força dele eu vou. No nome dele eu vou. Ninguém vai me parar. Eu vou com tudo eu vou. Na força da minha fé. Eu não vou desistir. Venha o que virá. Oh meu Deus eu vou. Na força dele eu vou. No nome dele eu vou. Ninguém vai me parar. Eu vou com tudo eu vou. Na força da minha fé. Eu não vou desistir. Venha o que virá.